Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Grande novidade, plataforma gratuita, simuladão aberto para a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O primeiro simuladão já está disponível. Você ainda pode participar, isso mesmo. Essa prova está valendo até as 10 horas de hoje. Depois vai sair o ranking de todos os participantes. Até ontem à noite, quase 300 inscritos. Então é importante participar desse simulado para saber como anda a concorrência. Faça já o seu cadastro. Essa plataforma é gratuita e vai funcionar para todos os concursos. Sempre colocaremos simuladões extras, simuladões gratuitos, com ranking, com a tua classificação geral, com gráfico para você perceber o seu desempenho em cada disciplina. Vai lá, vai correndo na plataforma especial do Estou Preparado, simuladãoaberto.izaquelsilva.com.br O link está na descrição. Vamos lá! Em busca da aprovação, o link na descrição para você garantir a aprovação.